12 pontos são assinalados sob 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sob 3 segmentos distintos nunca são colineares como na figura. Um número de triângulos distintos que pode ser desenhado com os versos nos pontos assinalados é alternativa A, 200, B, 204, C, 208, D, 212 e E, 220. Para você resolver essa questão, você vai fazer de seguinte maneira, você vai contar o total de pontos, que no caso são 12, e aí você vai calcular combinação de 12 escolhendo 3. O que significa isso aqui? Isso aqui seriam todos os possíveis triângulos que esses 12 pontos poderiam formar se não tivesse, no caso, pontos alinhados. Por exemplo, aqui eu tenho esses 4 pontos que estão na mesma linha reta. O que isso quer dizer? Que eles não vão formar triângulos as combinações desses 4 pontos ligando 3 em 3. Combinação de 4, 3 em 3 não vai formar. E aqui também eu tenho aqui outros 4 pontos que eu vou ter combinação de 4 formando 3 em 3 que não vai formar triângulo. Então, com a ideia, eu vou calcular todas as combinações de 12, 3 em 3 e depois vou retirar essas duas situações que não formam triângulo e vou chegar à alternativa correta. Vem comigo. Combinação de 12, 3 em 3. 12 vezes 11 vezes 10, parou. Embaixo, 3, 2, 1. Aqui você vai fazer a conta. 12 dividido por 3 vai dar 4. Bem aqui você pode dividir 10 por 2 vai dar 5. 4 vezes 11 vezes 5 vai dar 220. Logo, a minha resposta, você faria assim para obter o total de triângulos seriam 220 menos, aqui a combinação de 4, 3 em 3. Combinação de 4, 3 em 3 é 4 vezes 3 vezes 2. Parou. Embaixo vai ficar 3, 2, 1. Gilete, 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 vai dar 4. Então, aqui vai ficar 220 menos 4 dessa combinação e menos 4 dessa outra combinação. Portanto, eu vou ter 212 que é a minha alternativa D. Desde já, muito obrigado. Não vai esquecer, compartilha, divulga aí sempre as questões aqui e as dicas do canal Rapidola. Se liga, Rapidola! E aí E aí